Fala pessoal, beleza? Aqui é o Felipe para mais uma curiosidade. Então, sem demora, vamos lá. Você já deve ter ouvido a história de quando o Senhor Deus falou com Moisés através da sarça ardente e o manda voltar ao Egito para libertar o povo da escravidão. Esse fato está narrado no livro de Êxodo, capítulo 3, e no versículo 5 diz Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Essa ordem de tirar as sandálias acontece apenas duas vezes na Bíblia, com Moisés e Josué. No livro de Josué, quando Israel estava se preparando para guerrear contra Jericó, um homem apareceu a ele e no capítulo 5, verso 15 diz O comandante do exército do Senhor respondeu Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Mas por que isso foi dito a eles? Por dois motivos. Primeiro, temos que lembrar que Moisés e Josué cresceram em meio à cultura egípcia. Moisés ainda foi além, pois estava sendo educado e preparado para ser um faraó no futuro. Na cultura e religião egípcia, eles acreditavam que quando se estava diante de uma divindade, você tinha que tirar os sapatos por questão de respeito. Apesar de ser uma prática pagã, nesse caso em específico, Deus falou com ambos através da linguagem que eles conheciam. Jesus em sua época, por exemplo, utilizava as parábolas para que o povo entendesse a mensagem. O segundo motivo é que no antigo Oriente Médio, o ato de tirar as sandálias era um sinal de respeito e humildade. Essa prática ainda hoje é seguida pelos muçulmanos antes de entrar nas mesquitas. Agora uma coisa temos que deixar claro. Essa prática não é uma doutrina. Se Deus assim quisesse, ele teria colocado isso na lei quando entregou a Moisés, o que não foi o caso. Então é isso pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal caso não seja inscrito e até a próxima!